O governador fala que reformou, mas isso é pra enganar a população. É pra enganar o povo brasileiro, o povo brasileiro se acreditar. Trabalhando pra ver uma educação melhor. Mas para que isso o governo tem que cumprir o que ele promete. E não apenas falar que não cumprir não é verdade. O governador falou que reformou 300 escolas. E hoje a escola 7.1 do Guará está nessa situação. Com muros quebrados, com a quadra não coberta, com as paredes, muitas vezes tem paredes sem pintar, do lado de fora. E os muros do lado de fora quebrados. E o governador fala que reformou, mas isso é pra enganar a população. É pra enganar o povo brasileiro, o povo brasileiro se acreditar. Porque quer colocar coisa na cabeça de vocês? Pra vocês apoiarem ele e não os professores. E também mandou dinheiro ou para pagar o pintor ou para comprar a chica. A direção teve que escolher um ou outro. E a direção escolheu comprar a chica. E quem pintou a nossa escola hoje foi a nossa direção. Que trabalhou e sempre luta por uma escola melhor. E o governador não cumpre o que disse. A luta continua. E você confere e desenvolverá a campanha no facebook.com. Barra Campanha Simpro. E em nossa página www.campanhasimpro.com. E em nossa página www.campanhasimpro.com.